E o Santos já começa a pensar no clássico contra o São Paulo que acontece neste domingo às 19h lá no Morumbi com torcida única. O Santos que vem de uma vitória muito importante contra o São Bento para se distanciar das equipes que estão na parte de baixo na classificação geral do Paulista e começar a sonhar, por que não, em uma classificação ao mata-mata. Qual que é a situação de momento do grupo? O Bragantino conseguiu vencer de virada inclusive o próprio São Paulo, que é o próximo adversário do Santos, está na liderança. O Botafogo que mesmo jogando em casa foi derrotado pelo Ituano e a Inter de Limeira também foi derrotada pelo Palmeiras. Então, com exceção ao jogo do Bragantino, que venceu o São Paulo, resultados importantes para o Santos somado à vitória Santista contra o São Bento. E o Santos, para este jogo contra o São Paulo, pode contar com algumas novidades. Alguns dos jogadores que foram contratados têm a possibilidade de estrearem ou pelo menos ficarem à disposição no banco de reservas. E é sobre isso que nós vamos falar, por que três dos quatro contratados participaram de atividades no CT Rei Pelé. Mas antes da gente falar sobre isso, quero a opinião de vocês sobre esse clássico contra o São Paulo. Porque eu vejo muita gente falando que o clássico contra o Palmeiras era difícil. Eu mesma falei que era difícil, o Santos conseguiu uma vitória. Mas esse jogo contra o São Paulo, eu acho que é possível o Santos conseguir vencer. Não é nem um empate, é vitória. Por que digo isso? Gostei da forma como o Santos jogou contra o São Bento, pressionando, indo para cima. Pode ser um Santos com algumas novidades também para esse clássico. E um São Paulo também que não está jogando bola. A verdade é essa. Quem assistiu ao jogo contra o Bragantino sabe do que eu estou falando. Na São Paulo também em outros jogos não foi tão bem assim. Então acho que é um jogo que está aberto aí para que o Santos consiga uma vitória sim. Quero muito a opinião de vocês. Apostam numa vitória do Santos? Apostam no empate? Ou apostam numa vitória do São Paulo? De qualquer forma, quero te dar uma dica já pegando o gancho. Parceiro agora do canal PagBet. Link na descrição para você fazer a sua aposta. Uma das maiores cotações, cotações altas inclusive, para você apostar e conseguir ganhar um dinheiro extra. A partir de R$1, você consegue fazer o depósito. Consegue também receber via Pix. Então é tudo muito rápido. Se tiver alguma dúvida, tem atendimento humanizado lá na PagBet. Confesso para vocês que vou fazer uma fezinha lá. Colocar um dinheiro na vitória do Santos. Porque estou confiante, hein? Espero não me arrepender de confiar no Santos Futebol Clube. Mas voltando aqui, para a gente falar de jogadores que podem atuar contra o São Paulo. Quero falar dos desfalques. Provavelmente, de jogadores que estão no departamento médico, o Santos não vai conseguir que nenhum deles atuem contra o São Paulo. Que é o seguinte, o Soteudo, que fez a cirurgia, está se recuperando. Dificilmente volta há uns dois, três meses. Não joga o Campeonato Paulista. Felipe Jônata está melhorando. Felipe Jônata. Rodrigo Fernandes também está melhorando, mas ainda não está em condições. Ed Carlos já está treinando com bola. Então podemos ter Ed Carlos aí, quem sabe, no final de fevereiro, começo de março. Alex ainda está se recuperando da lesão no joelho. E o Carabajal, imagino que ainda umas duas rodadas sem o Carabajal, está com uma lesão muscular. Não teremos o Sandri também, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Então a grande dúvida, inclusive, do Odair Helmer, é quem ele vai colocar no lugar do Sandri. Tem algumas opções que eu me arriscaria. Camacho, que eu acho que é a mais provável. Ou o Balieiro. Eu acredito que ele vai de Camacho. Mais algumas opções aí para o técnico Odair Helmer. Ou até mesmo, vi algumas pessoas sugerindo três zagueiros. Não sei. Desloca algum zagueiro para ser volante. Ou joga literalmente mesmo com três zagueiros. Não sei. Vi algumas sugestões aí. Inclusive, fique à vontade para deixar sugestões nos comentários. Aí também, o Santos pode ter o desfalque do João Lucas. O João Lucas que foi substituído no jogo contra o São Bento por dores no joelho. Está fazendo tratamento de fisioterapia. Começou nesta quinta-feira. Então, ainda é dúvida. Caso ele não jogue, deve jogar o Natan, que é um jogador ainda mais ofensivo. O João Lucas tem uma característica um pouco mais defensiva em comparação ao Natan. Se bem que o João Lucas, contra o São Bento, apoiou bastante e ajudou o Ângelo, trocando passes. Enfim. Sobre os jogadores que foram contratados. Hoje, inclusive, o Alisson foi anunciado oficialmente. Só que existe uma grande possibilidade de que apenas o Joaquim fique à disposição. Já vou falar do Joaquim que eu colocaria na vaga do Michael. O Michael não está bem. Não está jogando bem. Então, eu testaria o Joaquim, caso o Odair entenda que ele tem condições e tal, juntamente com o Bauer. Aí, eu vi algumas pessoas falando, pô, Nájula, mas o Joaquim, ele não tem entrosamento, chegou agora, vai colocar no lugar do Michael. Aí, eu te devolvo com a pergunta. O Michael tem entrosamento com os jogadores do Santos, com o Bauer, com os laterais. Está jogando bem? Só o entrosamento é o suficiente? Entrosamento é importante, mas será que só ele é o suficiente? Será que não é melhor você ter um jogador tecnicamente mais qualificado? É a pergunta que eu deixo no ar aqui para vocês, tá certo? Então, imagino que o Joaquim, pelo menos, fique à disposição no banco de reservas. Ele que já apareceu no BID. Aí, vamos para Daniel Ruiz. Ele não treinou em campo com os demais jogadores, né? Porque tivemos, nessa terça-feira, um treinamento regenerativo para os titulares. E quem não jogou, ou jogou alguns minutos contra o São Bento, fez atividade no gramado. O Daniel Ruiz ficou fazendo trabalho na academia e ainda não apareceu no BID. Mas, acredito que, como ele perdeu um treino no gramado hoje, não sei se ele vai ser até mesmo relacionado contra o São Paulo. Lucas Lima, muito difícil. Não vou descartar, porque tem chance. Mas, o Lucas Lima, o que falaram é que existe uma chance maior dele atuar contra o Santo André. O que me chama um pouco de atenção. Só jogar contra o Santo André quinta-feira. Porque o contrato dele é até o final do Paulista, né? Então, assim, já estamos acabando o Campeonato Paulista. A gente não sabe se o Santos vai avançar para as quartas de final, enfim. Então, tem que ir logo, né? Tem que ir logo a questão do Lucas Lima. E o Alisson, o Alisson foi anunciado oficialmente hoje, também não está no BID. E o Alisson vai demorar um tempo ainda, porque ele está aprimorando o condicionamento físico. Ele não tem mais a lesão, né? Que acabou tirando ele do gramado por uma temporada inteira, praticamente. Mas, ele ainda está recuperando o condicionamento físico. Então, vai demorar um bom tempo aí para que o Alisson fique à disposição do técnico Odair Helmer. Então, assim, resumindo tudo que eu disse, acredito que só o Joaquim mesmo é o favorito para estar à disposição do Odair Helmer contra o São Paulo. Vamos ver. Eu gostaria de ver esse meio-campo aí, pelo menos com o Ruiz, né? Para que a gente possa ter ainda mais chances, né? E com confiança lá na Pagbet, apostando numa vitória do Peixe contra o São Paulo. Mas, eu quero saber de vocês, se você também concorda com essa questão do Joaquim? Se ele tiver condições, se você colocaria ele como titular ou não. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. E não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para você continuar recebendo os vídeos e as lives que a gente faz aqui diariamente. Grande beijo para vocês e até um próximo vídeo. E não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal.